Pessoal, você que está buscando sair do aluguel e morar no interior do estado, em uma cidade pequena, agradável, com baixos índices de violência e criminalidade, hoje eu vou mostrar para vocês um loteamento aqui no município de Japira, no norte do Paraná. Um município pequeno, acolhedor, de pessoas agradáveis, receptivas e de baixos índices de violência e criminalidade. Essas casas são casas novas que vão ser entregues em breve, é um loteamento popular, as casas já tem laje, dois quartos, sala e cozinha compartilhada, lavanderia, um investimento ótimo. Preço de oportunidade, com várias vantagens financeiras para você simular o seu financiamento. Inclusive nós vamos deixar o telefone de contato para você que tem nome limpo e quer fazer uma simulação, faça sua simulação e seu cadastro que eu tenho certeza que você vai gostar. Aproveite essa oportunidade de vir morar nessa região tão agradável, que é o norte do Paraná, uma região de belas colinas. Vai ficando aí acompanhando o vídeo todo, vou mostrar todos os detalhes da casa, vou mostrar o caminho daqui para a cidade também, tenho certeza que você vai gostar. E no final do vídeo, vou colocar as imagens aéreas também. Eu sou o Sérgio Henrique, direto para Imobiliário Baiti. Pessoal, nós estamos aqui na frente de uma das casas, aqui no município de Japira, norte do Paraná, um município pequeno do interior do norte do estado, onde está saindo um loteamento de casas populares, com um preço muito bom, além das vantagens de financiamento. Essas vantagens, pessoal, são governamentais, são subsídios do governo federal e também do banco para financiamento. Se você busca sair do aluguel, vou ampliar um pouco a câmera aqui para vocês verem. Você que busca sair do aluguel, morar em uma cidade interior, um clima agradável, de pessoas receptivas e baixos índices de violência, essa aqui é uma das boas opções que você vai ter. O município de Japira tem apenas 5 mil habitantes. De carro, daqui no centro da cidade, dá dois minutinhos. Daqui a pouco a gente vai fazer uma filmagem aqui mostrando o caminho até no centro. Vou colocar umas imagens aéreas também. As casas, pessoal, a grande maioria tem 43 metros, é de laje, dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Você pode fazer uma simulação do financiamento, vou deixar o telefone de contato aqui. de uma das nossas representantes para financiamento. Se você tem nome limpo, já pode fazer uma simulação. As parcelas, pessoal, dão diferença de acordo com a idade da pessoa e quantidade de dependentes. O banco, o sistema do banco que faz essa simulação, nosso banco parceiro é a Caixa Econômica Federal. Ele tem um sistema de simulação que depende da idade, depende da quantidade de dependentes e a renda. Eu vou entrar aqui para mostrar para vocês como é que é a casa. São casas populares, o lote mede 10 metros de frente por 18 de comprimento. São 180 metros, casa de laje. Para você que busca sair do aluguel, você pode entrar em contato com a gente para fazer uma simulação, mesmo morando fora. Lógico que vai ter algumas diferenças de cadastrais, de acordo de perfil, mas as casas são cores diferentes. Tem umas amarelinhas, tem umas cinzas, tem umas mais beijinhas. Vou mostrar um pouquinho do panorama daqui para frente para vocês verem. Olha aqui como é que é. Depois a gente vai colocar as imagens de drone, mas eu queria mostrar para vocês como é a região de colinas, como tem um belo panorama das colinas. Olha aqui como é que é. Olha aqui como é. Padrão popular, mas agradável. Aqui é a varanda de entrada com ralco aberto. As casas têm 43 metros. Do lado de cá vai ficar um espaço com a porta da cozinha, tanque. Acredito que esse espaço aqui também dê para você colocar o gás para fora. Coloca o gás para fora e faz um buraco para dentro. Aqui do lado aqui, pessoal, já é um sítio. O vizinho hoje está plantando milho. A gente consegue também ter uma vista do pico agudo daqui. Deixa eu dar um zoom para vocês verem. Cartão postal aqui da cidade. Vamos entrar aqui dentro para a gente ver. Aqui vai ser sala. Olha o padrão em cima de laje. Janelas de vidro. Então, aqui seria sala. Cozinha e copa. Um ambiente só. Como a gente pode perceber, é uma casa pequena, mas acolhedora. Você vê que tem tudo limpinho, tudo organizado. Do lado esquerdo aqui. Um quarto. Os quartos também são pequenos. Uma cama de casal e um guarda-roupa pequeno. A família moderna hoje, a grande maioria busca espaços assim. Aqui mais um outro quarto. E aqui é o banheiro. O banheiro ainda não foi tirado do papelzinho. Tudo novinho. Está no jeito já o espaço para colocar o chuveiro, o relógio, o registro. Eu vou voltar aqui para vocês verem o ambiente por essa perspectiva. Então, aqui o quarto 1, o quarto 2 aqui do lado. Banheiro, sala e copa e cozinha. Eu tenho certeza que se você simular, você vai gostar do pano de pagamento. Um pouquinho da perspectiva para cá. São planos muito atrativos, pessoal. Você pode entrar em contato com a gente para fazer uma simulação. Para você que nos acompanha e tem vontade de vir morar aqui no interior. Tendo o nome limpo, já dá para a gente fazer uma simulação. Autônomo, o pessoal da equipe vai instruir, ver a viabilidade para autônomo. Não é impossível. Já teve alguns casos de autônomos que conseguiram comprovar renda. E para você que tem nome limpo e renda comprovada, é praticamente certo que você vai conseguir, desde que esteja enquadrado nas normas do banco. Vamos colocar umas imagens aéreas agora, pessoal. E vamos colocar no final do vídeo também as imagens aéreas. Vamos colocar o caminho daqui para a cidade. Vai ficando aí, pessoal. Antes, deixa eu mostrar para vocês aqui um pouquinho do fundo. Deixa eu mostrar o tamanho aqui do fundo que eu não mostrei. A divisa aqui é a divisa do milho. Então, as casas foram feitas. Algumas com recuo um pouco mais longe, outras com recuo mais perto. Na frente e atrás tem uma variação. Depois, pelo drone, vocês vão ver. Mas você vai ter um espaço ainda, que se você quiser no futuro ampliar, se você quiser fazer um espaço de churrasco. Olha como é que a terra é boa aqui. É uma terra bem vermelhada. Olha como é que o milho está bonito. Quando você for agendar a visita, o pessoal da nossa equipe vai estar à disposição para te mostrar as opções disponíveis. Tem algumas que foram vendidas já. E vale a pena o investimento, pessoal. Pode ter certeza que provavelmente você vai pagar de parcela até menos do que um aluguel. Então, você que tem um filho que trabalha, alguém que você conheça, pode mandar esse vídeo para ele também e aproveitar essa oportunidade. Está impressionante a viabilidade desse investimento. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto